Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa aula pedindo que Deus venha abençoar cada um de vocês, iluminando a mente de vocês de forma tal que vocês possam compreender todo o conteúdo aqui explicado em nome de Jesus. Amém? Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa, né? E nesta videoaula estaremos iniciando a unidade 6, o livro de língua portuguesa de vocês, tá? E estaremos estudando nessa unidade 6 o gênero textual notícia, então vocês farão leitura de trechos, textos que fazem parte de uma notícia, ok? E nós temos aí essas imagens aqui que mostram a notícia, elas estão presentes lá na página 176 do livro de vocês de língua portuguesa, tá bom? Então eu tenho aí unidade 6, né? Notícias, fragmentos da realidade. Nessa unidade 6 vocês irão ler, interpretar o gênero notícia, tá? Irão identificar partes, elementos e recursos empregados nas notícias, fazer distinção entre notícias confiáveis e fake news, né? Refletir sobre o uso da linguagem informal e informal na notícia, tá? Irão produzir notícia falada e escrita, identificar verbos, reconhecer os tempos verbais, empregar verbos como forma de marcar o tempo, identificar e empregar de verbos e locuções de verbiais como forma de marcar circunstâncias de tempo, modo, lugar, empregar acento gráfico em formas verbais, tá? Então esses aí serão os conteúdos que vocês irão estudar nesta unidade 6, a última unidade desse bimestre, né? Era esse terceiro bimestre. Então, a notícia, ela relata fatos acontecidos, né? Realmente vividos, citando o nome de pessoas e lugares que existem em datas em que esses fatos ocorreram. Então, a notícia realmente, ela é baseada em algo real, algo vivenciado por determinada pessoa, em determinado lugar, em determinada data. A notícia, ela não pode ser um texto fictício. O que é um texto fictício? Vamos relembrar? É um texto que ele é, que ele vem da nossa imaginação, ele é inventado. Então, a notícia não é isso, tá? A notícia, ela é baseada em fatos reais, ela não é um texto fictício, tá? Então, o título de uma notícia, geralmente, ele é produzido com a intenção de despertar a atenção e o interesse dos leitores. Então, toda notícia, ela tem que ter um título bem chamativo, que é pra atrair a atenção dos leitores, né? Para a notícia, para a notícia. Então, eu tenho aí, olha só esse título dessa notícia. Olha só, que título mais chamativo, né? Então, quando a notícia, ela tem um título, assim, tão chamativo, o leitor, ele se interessa totalmente para fazer a leitura dessa notícia, tá? E vocês farão a leitura direitinho dessa notícia aqui, tá? Para poder responder os exercícios, né? Interpretação, a interpretação e a compreensão referente a essa notícia. Em uma notícia, você, geralmente, você vai encontrar em uma notícia o que aconteceu, quem participou do fato, quando aconteceu determinado fato, tá? Onde aconteceu, como o fato aconteceu e por que que isso aconteceu. Então, todos esses elementos aí, né? Eles estão dentro da notícia através de texto, tá? Então, todas as informações, elas compõem uma notícia, ok? E, quanto à estrutura, quanto à linguagem de construção do texto, a notícia, ela pode ser publicada em diferentes meios, como jornal, revista, televisão, rádio, internet, tá? E essa notícia que vocês farão a leitura aí, ela foi publicada em um jornal digital, vinculado na internet, tá? E, mesmo que circule em diferentes meios, as notícias podem ter algumas partes em comuns, né? Partes comuns. Por exemplo, olha só a estrutura de uma notícia, tá? A notícia, toda notícia, ela tem um título, tá? Esse título, ele destaca a principal informação sobre o fato noticiado. Então, é um título chamativo e um título que vai destacar a principal informação sobre o fato noticiado, tá? Logo abaixo da notícia, do título, eu tenho uma linha fina, né? Essa linha fina, ela é uma frase abaixo do título que traz um breve resumo da notícia. Então, vai falar, vai citar algumas coisas, né? Vai citar com poucas palavras o que vai acontecer no decorrer de toda a notícia, tá? E eu tenho aí um vídeo, né? Que é um recurso utilizado em notícias publicadas na internet. O vídeo, ele faz parte desse tipo de texto quando a notícia é publicada na internet. Mas, se for uma notícia impressa, já não dá pra colocar o vídeo, tá? Então, o vídeo é uma parte da estrutura da notícia que pode ter ou não na notícia. Vai depender do meio em que essa notícia é veiculada, tá? Se é um jornal impresso, se é um jornal na internet e etc, ok? E eu tenho aqui, ó, abaixo da linha fina, que eu esqueci de falar, eu tenho aí a data, né? Que é dia, mês, ano em que a notícia foi publicada. Na internet, o horário de publicação também pode ser informado. Então, por que a notícia tem que ter dia, mês, ano em que a notícia foi publicada? Pra mostrar maior veracidade, né? A respeito do fato noticiado, tá? Então, geralmente, todas as notícias têm título, linha fina e data, tá? Agora, o vídeo, ele vai ser opcional de acordo com o meio em que a notícia for vinculada, tá? A notícia também tem o lead. O lead é o primeiro parágrafo do texto, tá? E ele apresenta as principais informações sobre a notícia, né? Então, o lead, que é o primeiro parágrafo do texto de uma notícia, ele vai mostrar, né? Vai falar um pouquinho sobre as principais informações que estarão presentes na notícia. E nesse trechinho, nesse parágrafo, é dito o que aconteceu, tá? Quem, ou seja, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Então, é como se fosse um breve resumo com as informações principais a respeito do que vai acontecer, o que vai desenvolver aí no restante do texto, tá? Então, são as informações de forma mais resumida. Isso tudo está contido no lead, tá? Agora, o corpo da notícia, ele apresenta o detalhamento dos fatos. Então, no corpo da notícia, é onde os fatos serão apresentados de forma mais detalhada, tá? Então, o lead, que é o primeiro parágrafo, ele vai falar o que ocorreu, né? Quais foram as principais informações a respeito do fato ocorrido, mas de forma bem resumida. Já no corpo da notícia, essas informações, elas são descritas de forma mais detalhada, tá? Há um detalhamento do fato, tá? Em negrito aí, tanto em eu levei, eu levei e pensei, eu levei e pensei em chegar em casa brincando, dizendo que era um osso de dinossauro, mas não imaginava que seria mesmo. Esse trechinho aí, tanto esse trechinho negrito quanto esse trechinho embaixo, ele é chamado de olho, tá vendo aí? Olho, o que é o olho? Ele é um trecho, né, destacado em letras, né, em letra maior, que geralmente apresenta frases de pessoas entrevistadas ou frases importantes da notícia. Então, quando o escritor, né, o repórter ali, ele quer destacar ou a fala de uma pessoa que está sendo apresentada ou uma frase que é muito importante na notícia, ele destaca, né, coloca em negrito, coloca em uma letra um pouco maior para chamar a atenção do leitor para aquele trecho ali, para aquela fala, né, para aquela frase importante, tá? E é chamado de olho essas frases, essas frases, essas falas, essas informações que são destacadas dentro de uma notícia, ok? E algumas notícias têm foto, né, tem a notícia sem foto, mas geralmente coloca-se uma foto, né, que é para mostrar a imagem, né, é a imagem que ilustra o fato e ela é acompanhada de uma legenda, né, para dizer, para indicar a maior, mostrar a maior veracidade a respeito do fato ocorrido também, tá? Então, essas aí, elas são as características, tá, são umas partes, né, de uma notícia, a estrutura, tá, as partes que compõem uma notícia são essas, então, tem o título, a linha fina, eu tenho a data, vídeo, se caso for na internet, né, se não, então, o vídeo aí, ele pode ter ou não uma notícia, aí tem o lead, que é o primeiro parágrafo, eu tenho o olho, que são frases e, ou falas de pessoas entrevistadas que são destacadas com letra maior e em negrito, eu tenho o corpo do texto, é onde o fato, ele vai ser apresentado de uma forma mais detalhada, tá? E eu tenho a foto, né, que é uma imagem que ilustra o fato ocorrido, ok? Então, o título, a linha fina e o lead são considerados partes importantes de uma notícia, tá? Principalmente para despertar o interesse do leitor, tá? Essas partes, elas têm a finalidade de destacar, resumir, apresentar as principais informações sobre o fato da notícia. Então, o olho, a linha fina e o lead são partes essenciais, importantes dentro de uma notícia que vai chamar a atenção do leitor e vai deixar ele a par do que está sendo detalhado no corpo da notícia, ok? Bom, pessoal, é isso, a nossa videoaula, ela vai até aqui, eu estarei postando aí no grupo do WhatsApp as páginas que vocês farão, tá? As atividades, né, as páginas do livro de língua portuguesa em que vocês estarão respondendo as atividades. E eu tenho a hora de organizar, vou fazer a leitura um pouquinho para vocês, ampliar um pouquinho mais o conhecimento de vocês a respeito de notícia. Então, notícia é o relato de fatos reais, veiculados em jornais e revistas, revista, notícia, impressos, né, em jornais, revistas e revistas impressos, jornal, rádios, televisões, internet, etc, tá? A intenção é informar o leitor, tá? Então, a notícia, a intenção de quem produz uma notícia é informar o leitor, né, sobre um acontecimento recente, né, acontecimentos recentes, relevantes e que possam ser de interesse geral ou de uma comunidade, tá? A linguagem é uma linguagem objetiva e clara, então, não há muito, não há na notícia opinião de quem está escrevendo aquela notícia, tá? É uma linguagem mais objetiva e clara. Então, o objetivo principal de uma notícia é passar informação, tá? Os elementos de confiabilidade e veracidade, a apresentação de dados, como lugar, tempo, hora e etc. Declarações de especialistas e depoimentos de pessoas envolvidas, tá? Recursos visuais como fotos, vídeos, né, no caso, nos meios digitais. E a parte da notícia como título principal, né, destaca o fato, a linha fina, a frase abaixo do título o qual resume a notícia, tem o lead, que é o parágrafo inicial com dados principais do fato, o olho, que são frases importantes sem destaque, tá? O público leitor são pessoas que se interessam, né, interessadas em se manter informadas ou pessoas que precisam ou gostam de estar atualizadas, né, sobre o que acontece no dia a dia, na comunidade, na cidade, no país, tá? No mundo em geral. E esse tipo de gênero textual circula em jornal, revista, televisão, rádio, internet, tá bom? E é isso, tá? Muito obrigada, que Deus abençoe vocês grandemente. Qualquer coisa estarei na plataforma ou no grupo do WhatsApp. Fique com Deus e até a próxima aula.